Meu nome é Caroline, eu tenho 30 anos, passei para a UF, para Psicologia. Eu estudava com o ProENEM desde o ano de 2018. No ano de 2018 eu não passei, fiquei bem na portinha da UF para Psicologia, mas não entrei. No ano de 2019 eu desisti de tudo, achei que não era isso para mim, que eu estava viajando na maionese, e aí desisti. No ano de 2020 eu decidi, no finalzinho de 2019, eu decidi retornar a estudar, e voltei a estudar novamente com o ProENEM, e no ano de 2020 eu entrei e passei. Eu estudava somente com as aulas gratuitas, que ficavam abertas no ProENEM. Sou muito grata a toda essa família, a todos os professores, porque muitas vezes, quando eu estava ali pensando em desistir, querendo jogar tudo para o alto, chutar o balde, os professores começavam e continua, você vai conseguir, a gente está aqui de mãos dadas com você, e a gente estava, muitas vezes eu lembro na hora da redação, quando me deu um branco, eu lembrava da voz do Titi falando no ouvido, continua, eu estou aí com você, com a mão estendida, e continuei. Então eu quero dizer para você, continua com o olhar focado no seu objetivo, porque você vai conseguir sim, independente da sua circunstância, independente se você não tem muito apoio aí, acredite, continue com o seu olhar focado, porque você também vai conseguir. Faça como o nosso ProAluno e seja um sucesso você também. O primeiro passo você dá aqui. Acesse proenem.com.br. ProENEM, sempre com você.